Boa tarde, eu sou o Danilo, eu sou do curso de museologia aqui da UFES, lá do campus Laranjeiras e a sensação de ter ganhando a premiação aqui no Incondenciação Científica é uma vitória para a gente aqui da equipe Map2, da professora sobre orientação Janaína Cardoso de Melo ela que é do curso de história e nos orienta, somos do curso de museologia ela nos deu essa oportunidade, esse incrível aprendizado, então para a gente cada vez mais adquirindo conhecimento sobre tecnologia, ciência e é uma felicidade muito grande da gente poder ter essa oportunidade e ganhar esse prêmio que foi todo um esforço do nosso trabalho, o reconhecimento do nosso trabalho Boa tarde, meu nome é Graziela Bedenic, eu sou aluna de quarto período de engenharia eletrônica aqui da UFES eu fiquei em primeiro lugar no SEBRAE Experience, desafio PIBIT, só para os alunos do PIBIT e a sensação de ganhar é muito boa, porque a preparação não foi só de agora, nesse assunto, nesse tema de empreendedorismo é um tema que eu gosto muito e eu já fiz a disciplina de gestão empreendedora no departamento com o meu orientador inclusive, participei do desafio empreendedor SEBRAE então é um caminho que está sendo premiado agora Meu nome é Paulo, eu ganhei o primeiro lugar para a apresentação oral do Centro de Ciências Atas da Terra queria agradecer também ao co-orientador professor Fábio e à professora de Ivanísia e assim, foi um trabalho de um ano, eles me ajudaram bastante e tal é realmente importante a questão desse desenvolvimento para a própria faculdade também para o Centro de Ciências Atas da Terra daqui da universidade esse prêmio realmente é tão importante por causa da dedicação que teve esse trabalho principalmente do orientador e da minha orientadora de depostar também essa fé em mim para eu ser aluno deles e pelo fato de que é uma população de um trabalho antigo do orientador em que ele depostou muita fé nisso então ganhar esse prêmio realmente é um orgulho enorme que eu sinto de mim e também deles Olá, eu sou Raiz, eu sou aluna de Iniciação Científica da professora Luciane Romão sou aluna de Química Bacharelado do sexto período e recebi o prêmio de primeiro lugar na categoria Poste Digital para Ciências Exatas para os alunos do PIBIT e estou muito feliz, pois isso é um reconhecimento de um trabalho que foi desenvolvido não só um dia, mas durante todo um ano não só por mim, mas por toda uma equipe que é a equipe do laboratório em que faço parte Obrigada 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 Obrigado.